E aí ontem eu fui pro evento Expo Anime Cariri lá na Unileão, que foi um evento massa, top pra caramba, inclusive vai sair vídeo de tudo que eu aprontei por lá. E aí eu cheguei lá com os meus amigos e a gente começou a ir pelas salas pra ver o que era que tava acontecendo, o que é que tinha disponível pra fazer, né? E eu cheguei numa sala que era a sala da realidade virtual, e era muito legal, você com óculos lá, tinha um que era uma arma, tinha outro que era com aqueles dois negócios, sabe, atirando. E aí eu entrei na fila e fiquei aguardando a minha vez, e a fila era muito longa, e eu fiquei lá ali, esperando, né? Não tinha o que fazer. Quando de repente o Romário do canal Zudomon tava em cima de um palcozinho e falou o seguinte. Atenção galera, vai rolar um sorteio, tá? E quem não se inscreveu ainda tá perdendo tempo. É só você escanear aquele QR Code que tá ali na parede e preencher o cadastro e você já tá concorrendo. Vai lá que vai ter um sorteio agora. E aí eu pensei, ah, eu nunca ganho nada mesmo. Ah, mas foda-se, vou me inscrever, é de graça? Aí fui lá, fiz a minha inscrição, o colega meu Ricardo fez a inscrição dele, peguei o celular da minha esposa, fiz a inscrição dela, né? Porque quem ganhar, ganhou, né? E aí fui lá jogar na realidade virtual, legal pra caramba, inclusive recomendo, cara. Por 10 segundos eu não consegui passar a fase e virar o rei da realidade virtual. E aí me diverti pra caramba do evento e tava indo embora. Cara, quando a gente tava indo embora, chegou uma mensagem no celular da minha esposa, de um colega da gente que trabalha lá na Uni Leão, dizendo que eu tinha ganhado uns prêmios. Aí eu fui lá correndo pra ver o que que era, falei, meu Deus, o que que será que eu ganhei? O que será que eu ganhei? Eu ganhei o monge cego! Olha aqui, gente. Olha que massa. Nossa, eu fiquei tão feliz, cara, porque eu nunca ganho nada nessa vida, né? E dessa vez, eu ganhei um bagulho tão legal. Deixa eu retirar aqui. Olha, League of Legends. Olha aí. Que massa. E aqui... Colocar o bicho aqui, ó. Olha que legal. Parabéns pra mim. Ei! Parabéns pra mim. E aí E aí E aí